Hoje eu acordei com saudade de você Vejei aquela foto que você preferiu Sente naquele banco da pracinha só porque Vem lá que o nosso amor é comissão Sente que os passarinhos todos me reconheceram E eles entenderam toda a minha solidão Ficaram tão tristos todos que até emudeceram Foi aí que eu fiz esta canção Agora quero ouvir! A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim Hoje eu acordei com saudade de você Vejei aquela foto que você me ofereceu Eu acordei com saudade de você Eu acordei com saudade de você A mesma praça, o mesmo banco A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim Hoje eu acordei com saudade de você Eu acordei com saudade de você Eu acordei com saudade de você Hoje eu acordei com saudade de você Eu acordei com saudade de você A mesma praça, o mesmo banco As mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste Porque não tenho você perto de mim A mesma praça, os mesmos bancos, as mesmas flores, o mesmo jardim É igual, mas estou tão triste, porque não tenho você perto de mim A mesma praça, os mesmos bancos, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste, porque não tenho você perto de mim A mesma praça, os mesmos bancos, as mesmas flores, o mesmo jardim Tudo é igual, mas estou tão triste, porque não tenho você perto de mim Olha aí está! Boa! Trabalho! Linda demais esta música, galera! Mais uma! Oi, tudo bem? Obrigado, turma Nos meus olhos há tristeza Ao recordar Esta tarde de má sorte A onda morte Marcou o lugar Judo ver em cada rosto a dor A pidar A triste emoção A pidar Aquela vida em flor Faz sangrar O meu coração Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Anda a saudade Livrando em mim Aquela tarde Aquela tarde Que foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar de emoção Tu agora parece de frente Chora a saudade No meu coração Puxa aí Puxa aí E dá pra tudo Desmoda Ôi, ôi, ôi As a sorte As hesitada Apesa a mão dada Perder o pé E arrastou o canaleiro audaz E ao rir, e foi no chão E ficou inerte e incapaz Sem ouvir uma voce Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde E foi de triste fim Já não vejo a figura valente Que me fazia vibrar de emoção Tudo agora parece diferente Chora a saudade no meu coração 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 Tudo agora parece diferente Chora a saudade no meu coração Como é que se chama? Quando for, diga. Faça-me sinal. Isto não acaba a chefe. Isto não acaba a chefe. Hã? Às três. Quatro. Ou não? Vá mais uma! Fica amor, por favor, não me chame. Fica junto aqui comigo que me amava. Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica junto aqui comigo que me amava. Fica junto aqui comigo que me amava. Talvez amigos, válah! Fica, amor, por favor, não me enjago Fica junto aqui comigo que me amago Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não lembro quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não me enjago Fica junto aqui comigo que me amago Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não lembro quando você diz que vai embora Pois vem bailar e vem dançar e solta o corpo Onde mais que nasce comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar e encher de beijos Só não lembro quando você diz que vai embora Puxa Uh, wow Fica, amor, por favor, não me enjago Fica junto aqui comigo que me amago Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não lembro quando você diz que vai embora Foi bem bailar e vem dançar e solta o corpo Onde mais que nasce comigo, amor é meu Te pegar, amor é meu Te pegar, te abraçar e encher de beijos Só não lembro quando você diz que vai embora Bora aí Fica, amor, por favor, não me encher de beijos Fica, amor, por favor, não me encher de beijos Só não lembro quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não me encher de beijos Fica, amor, por favor